ingresso e instalaciones livre e gratuito então vamos até a cidade e mais tarde retornamos para dormir a cá eu acredito que a gente está um quilômetro mais ou menos aqui já da cidade muito perto e temos que comprar alguma coisa também e aí a gente volta já tínhamos gostado de catamarca agora então pessoal hoje pela manhã quando a gente veio para essa esse lado aqui a gente foi abordado pela pela polícia aqui logo na frente e os policiais foram muito solícito com a gente deu muita informação inclusive a gente fez esse roteiro o indicação deles é um policial que ficou mais tempo com a gente se identificou como hernã e já foi ao brasil e parece que agora eles não estão aqui na ruta alguns só e nós vamos retornar aqui agora em vez de ir pela cidade por esse caminho a gente vai por cima para a gente sair lá no DIC e mostrar para vocês essa esse caminho que é muito muito bom para fazer exercícios fazer caminhada né Cris isso ciclismo tem pista aqui dos dois lados muito legal pessoal e aqui é o circuito é o circuito é o rummel que é o mesmo nome ali do DIC olha só é tudo arborizado com sombra com pista de para andar de bicicleta né os dois lados calçado calçada para caminhada tem os locais aí para parar para fazer piquenique com os bancos e eles continuam ainda trabalhando tem local ainda que estão com obra esse local por exemplo está em obra local para fazer exercício físico com academia ao ar livre e eu acredito que vai dar para a gente mostrar a cidade aqui de cima ela fica do nosso lado direito ali na frente tem um monumento como se fala Cris estátua estátua aqui ó dá para entrar com estacionamento ó tem um monumento ali mais estacionamento eles estão fazendo aqui um mirante está ficando muito bonito aqui ó tem uma cidade aqui mais um mirante e do nosso lado esquerdo já é o lago já é o DIC que aqui eles falam é já já mal o j atenção de r r mel é não dá para ver a cidade ela fica dentro de um vale né a gente tá no lugar mais alto do outro lado tem uma cordilheira de montanhas e aqui a gente vê olha como está bonita essa esse local que já está revitalizado tudo gramado um local para jogar o lixo separado eu não sei se está entrega a população porque está toda cercadinha vendo a grama está muito novo né hoje quando a gente passou aqui nesses banquinhos o pessoal estava tomando café da manhã isso é muito legal a população usando o que o poder público oferece uma entrada da cidade aqui e a gente vai passar pelo mesmo caminho que a gente fez quando chegou no DIC aqui é uma academia como o Salles falou ainda não foi entregue nosso lado esquerdo aqui uma quadra o estacionamento a quadra já é mais antiga eu acho que estão revitalizando isso aqui já sempre existiu eu acredito que vai dar para a gente ver o DIC de cima com essa 대hora eu tenho atenção e eu estou com a minha体 nós estamos com a minha Se inscreva no canal. Pessoal, pela manhã eu caminhei por aqui e lá na frente tem um restaurante, também está sendo revitalizado, não pode chegar lá agora porque estão em obra. Aqui tem uma pracinha e tudo monitorado por câmeras. Aqui um estacionamento. E essas árvores aqui enfeitando o local. E agora só a gente acabar de descer estaremos ali na cidade. Temos uma paradinha aqui nesse estacionamento antes de chegar na cidade. Olha só, está bem fresquinho aqui, a gente vai comer alguma coisa. E eu quero mostrar uma coisa que o Salles fez aqui na Joaquina para vocês. Salles, fala aí para nós. Isso aqui, eu estava parado lá, eu peguei uma botija de refrigerante vazia e recortei. Ela entrou aqui porque ela era curvada, né? Mas só que o calor, olha, está derretendo, ela está saindo. Mas protege para evitar de pegar uma pedra, um bicho aqui e quebrar as lâmpadas. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, que a Cris hoje está de luto. De luto? Vestido preto. É isso aí. Aqui faz parte do complexo também. E aqui, se você for caminhando por aqui, sai lá em cima. Por dentro desse bosque. É em cima onde a gente foi, lá no DIC. Incrível esse local, pessoal. Pabllo. Pabllo. Léo e Andrés também? Outra uma. Outra uma. Para aqui. Está ligado. Pessoal, olha só, ontem a Xer, né? Ontem? Sim, ontem. Estivemos lá cá e ficou de encomendar, né? Um farol. Uma óptica, ou farol. E hoje já está cá. Para Joaquina. Para Joaquina, este é meu amigo. Qual é o nome? Pabllo. Pabllo? Sim. Este é? Léo. Léo. E Andrés. E estamos aqui com um amigo também. Andrés. Que já foi no Brasil. Está onde? Que tem um motorhome. Que é cliente também de Pabllo. E ganhamos um regalo. Por supuesto. É um regalo para Joaquina? Joaquina não vai ficar mais aqui. Não, 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 não. Não vai precisar mais de... De Coca-Cola. De Coca-Cola. Vidro de Coca-Cola. Muito obrigado, meu amigo. De nada. De nada. Com gusto. Isso. Com gusto. Com gusto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro regalo de Argentina. Que não seja o último. Que não seja o último. Que não seja o último. E aqui para quem tem reputores que estão vendo que é Lípera, qual é o endereço? Onde está um picado? Estamos na cidade de Alen, na capital de Alen, na capital de Alen, na capital de Alen, na capital de San Fernando, no Valle de Catamarca. Aqui é o negócio de electricidade de Luquitas. Tem rede social? Sim, tem rede social. Luquitas, respostas. Como era? Ah, Instagram? Não. O que tem que fazer Instagram? Não. E o telefone? Aí está, o telefone aí. Ah, Cris. Mostra o telefone. Vai lá, Cris. De bem de perto. Já está aqui. Ah, sim. Pessoal, se colocar no Google Maps Luquitas. Nós, Catamarca, chegamos aqui. Chegam aqui. Por Google. Você é autopeças e você está em primeiro? Sim, por ano. Ah, o mais grande. O mais grande. Sim. E nós outros nos vemos em? Bahia. Bahia. Ae, garota. Ae, garota. Você que é do Brasil, que vende Kombi para cá, em Argentina. Esse reposto, esse farol, a carga de faraóptica, é o mesmo dos ônibus coletivos com carroceria da Argentina. Então, é só pedir. Como o nome de ônibus? Megadix. 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 É o mesmo. Ah, sim. Esse de Kombi você usa em carroceria Megadix de coletivo. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. É o mesmo de Kombi, olha. Calma aí. É o mesmo farol. Sim. É só pedir. Não precisa falar que é de Kombi. Fala que é de coletivo. Coletivo. Nós outros estávamos falando sobre isso. Não podem falar que é Kombi. Tem que pegar peça e falar que não sabem que carro que é. Não sei. Não sabem, manda na boca. Não tem que pegar. Não tem que pegar. Fala já está ali trocando o farol. E aqui, agora vamos levar Luquitas pelo mundo. Aê. Aí está. Muitas graças. Já já, Joaquina com o farol novo. ganska. Minha amigo, Minha amigo. CД"? Föse o barco? Föse o barco? Föse os sentidos 7000 practise. atoms em seguidos existem próximos tempros. e se formou uma força-tarefa para trocar o farol de joaquina eu acho que vai trocar a lâmpada também vamos trocar né trocar e agora quem vai fazer o serviço é o André muito obrigado e a joaquina ganhou também pessoal um limpador de para-brisa pessoal a joaquina já com o farolzinho no lugar 100% funcionando a família todo mundo aqui muitas graças pelos regalos todo mundo a família toda presente agora a joaquina pode voltar para o Brasil é uma boa viagem sim muitas graças ganhamos o farol e ganhamos aqui os limpadores e para-brisa patrocine de loquitas olha é isso aí pessoal esse é o carinho que a gente recebe agora não só Brasil mas mundo afora a gente saiu ali da loja de repouso né da auto peças e viemos para cá a Cris está no supermercado está comprando algumas coisas ali para gente jantar é e eu estou aqui pensando como que essa joaquina nos traz amigos é nas alegrias ela nos traz amigos e nos perrengue ela nos traz melhores amigos né porque é o seguinte a gente chegou aqui na cidade ia passar direto e a joaquina me perde o vidro do farol e olha o envolvimento que a gente teve e pessoas querendo ajudar não tinha o farol aqui na cidade e encomendaram e aí a gente acabou ganhando o farol e aí ganhamos também o limpador de para-brisa e um carinho com os convidados para ir para casa das pessoas é a gente recusou a gente está indo hoje para o campeão ficar lá de boa talvez amanhã a gente fica mais um dia aqui em catamarca e essa joaquina tem nos surpreendido cada dia que passa o número de amigos que ela nos traz e a gente ficou muito feliz com isso vamos seguir e cada dia que passa é menos preocupado gente fica porque é os problemas eles vêm mas são solucionados de forma extraordinária pessoal a gente fez uma comprinha ali no mercado pouca coisa e já estamos aqui próximos ao camping ele fica fora da cidade fica aqui na parte alta e já chegamos aqui na entrada hoje vamos dormir por aqui vamos ver se o campo está aberto essa hora né já são quase 11 horas da noite não sei se eles fecham o câmbio se fechar a gente dorme na porta o gato tá aberto é isso aí pessoal quer novidade a gente fala para vocês vamos fazer uma janta aqui rapidinho a crise vai preparar aqui alguma coisa assim vou preparar papas rústicas e eu vou fazer uma carne pessoal só que é o seguinte a gente não tem carvão eu já dei uma juntada uma lenha aqui olha só como é que já está isso vai virar a brasa e vamos jogar aqui na parrilha vamos fazer um assado e rapidinho pra gente jantar e descansar que o dia hoje foi puxado em já tá aqui alojado aqui no campo lá na frente é banheiro olá na frente a gente tá bem no final do campo algumas pessoas acampados aqui também tem pessoas acampados a hoje também tarde amanhã a gente vai conversar com essa galera e aí a gente vai fazer nossa janta jantar tomar banho e dormir o pessoal e parece que tá dando certo pois é pessoal olha só será se estou fazendo um churrasco um assado argentino faz o braseiro a calma aí deu a brasa tá pronta puxa puxa para cá só só a brasa e aqui tem ó um vazio que é o vazio né dois pedaços de vazio e mursídia será que nós já viramos argentinos o que vocês acham e aí